Olá, é o Matheus, vamos jogar uma partidinha aqui, só pra ver né, vamos ver se eu tô bom mesmo, eu acho que eu não tô bom, porque assim quando eu acordo eu não fico bom, não fico, aí eu tenho que jogar várias vezes só pra ficar bom, mas eu não sou muito bom não, aí eu só vou jogar uma partidinha, umas partidinhas né, depois eu vou jogar uma musculação com squad, e depois contra squad, entendeu, eu vou jogar uma partidinha agora história voltando, pronto, começar a partida, vamos pegar onde a gente vai cair Ah né, o que que tem é o jogo, vamos jogar uma partidinha só, aí já pulando, eu vou pegar um pouquinho, tá gente, então, vamos jogar uma partidinha, vamos jogar uma partidinha, pronto, tô tirando isso aqui, gente, tô super focado aqui, mas, tô super focado aqui, mas, eu não sei se nem se caiu, opa, eu vou jogar uma partidinha, mas, ninguém não, vai, quem jogou, quer matar o que? Ah tá, eu também sabia, tem um estoguinho aqui, então, gente, Eu posso deixar uma partidinha pedir aqui, então, gente, Pais, pais, sou bem animado para gravar agora Eita, vou falar que não vou, deixa eu escutar, ixi, tem alguém ali, acho que não eles conseguem, conseguiu Mas é mais que um, conseguiu de novo Tem que estar perto dos lados aqui, triste E aí Depois, vai... Vai ver aí. No ar. É só... É só... E aí E aí E aí E aí Eu vou só fazer um aqui Eu vou fazer uma filha Então É difícil para achar alguém Você vai me dar conta Falei Me dá Me dá O celular descarregou aqui Falei Falei Obrigada Falei 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 Bora, bora, bora Bora, bora Bora, bora, bora Bora, bora, bora Bora, bora Bora, bora, bora Bora, bora, bora Acho que foi desse que é uma coisa ali. Tem um reflexo ali. Ai, o Duos tá sentindo o meu, meu Deus. É isso aí. Só um chave, não tinha. Tô com pressa. A gente é um pouco de vídeo, mas... Acho que eu não vou agarrar um buanão e nem fazer aqui, né? Porque eu tô... Porque o sol descarregou na hora, tá no meio da partida, então. Ali, então... Mas eu acho que o que você não está vendo, viu? Vamos lá pra safe. É difícil, enfim, alguém. Parece que é a ranqueada. Porque nunca tem isso aqui. Ué, eu tô ouvindo tiro. De a tela... E é. Tô indo, tô indo. Nossa, sem graça. Tchau. É difícil. Tchau. Cai Que pena, gente, não é? Já só fiz uma aqui Que é muito ruim Vamos embora daqui Boa, Zé Não sei se tem como Não Acabou Então, gente Acabou mesmo A partida aí A hora que vai dar, né Eu só vou jogar mais uma Contra squad Fala que eu ia jogar duas, hein Eu tô cansada Eu relaxo Contra squad aqui Contra squad Que rapidinho Que rapidinho Contra squad Eu vou só Contra squad E pronto Penda, penda Até Chegar lá Eu volto Até começar a partir Voltei aqui, gente Sabia Trazente roxo E já vi alguém Fazei 45 Nossa Me derrubou, gente Não é? Não é? Cuidado O cara de longe Se liga De longe De longe Tá sentindo De longe Ele tá Falou até errado Não, não Não, não O cara de longe Dá um gol Ele errada Ele errada Ele tá atravessando a parede Ele tá atravessando a parede O cara de longe Brindadão Aí Ele sente como se ele erra Pelo menos um Eu só vou escutar isso Ele não tá falando não, né Que pera, gente Mas Mano O cara ainda é burro de longe Ele não sentou Sei como Vamos lá Vamos lá Gente, meu Se é verdade Quer ver que ele errada? Nossa É raque É raque É raque É raque É raque Concordo, é raque Deixa eu ver É raque Passou É raque É raque É raque É, tá atravessando a parede Nossa, raque Eu dei raque Viu raque Eu vou pegar o IDD Meu Deus, gente Ó, vai Entra lá Se você joga Vai, coloca ele de raque Ele é muito raque Ele passou Atravessou as paredes Não pode Eu vou tentar Mano Ele atravessou as paredes Vai até ouvir Se não estiver gravando Estou triste Acho que está gravando sim Ele está atrás Ele está atrás Vou ter que pegar Vou ter que pegar Derrubei um Derrubei o raque Nossa Não é esse Não é esse o raque Esse é o raque Esse é o raque Vou pegar o IDD Vou pegar ID de dois Mano Pega Eu vou pegar de todos O ID deles Legal Deixa eu ver Deixa eu ver É o raque É o raque É o que está com o MP40 É o raque Esse aí É o que está com o MP40 É o raque O MP40 O MP40 É o que está com o MP40 Não dá tanto O raque O raque Ele está com o MP40 É o raque Dá raiva desses raque Era dois Era dois Então Deixa eu entrar Raque Achei o raque O raque Está com o MP40 Eu deitei um pouco Ele Nossa Nossa Pegar o raque Todos Pegar o do squad Raque Não deu para pegar o raque Não deu Era raque mesmo Eu vou ficar olhando o vídeo Só para ver Se O nome do raque Gente o vídeo vai ficando por aqui E E E E E